Bolo a manteigado com laranja super fofinho. Ingredientes 150 gramas manteiga 4 ovos 1 e 1 e 1 xícara de chá de açúcar refinado 1 e 1 e 1 e 1 xícara de chá de farinha de trigo 1 e 1 xícara de chá de farinha de amêndoas 1 colher de chá de fermento em pó 100 ml de suco de laranja Raspas de meia laranja Açúcar de confeiteiro para decorar, opcional Preparo Em uma batedeira, bata a manteiga e o açúcar até formar um creme fofo. Em um prato, adicione os ovos e bata com o auxílio de um garfo. Na batedeira, acrescente os ovos batidos aos poucos. Agora, utilizando uma espátula, adicione o suco de laranja, a farinha de trigo, a farinha de amêndoas e mexa até incorporar. Adicione o fermento e as raspas de laranja. Mexa delicadamente para incorporar. Com o forno já pré-aquecido, coloque o bolo para assar a 180 graus por cerca de 30 a 40 minutos. Para ficar ainda melhor, salpique açúcar de confeiteiro por cima do bolo e bom apetite! Bolo a manteigado com... Bolo a manteigado com... Bolo a manteigado com...